Sagitário, é um signo caloroso, e intenso. Vive paixões ardentes, entre de cabeça nos relacionamentos, entrega-se de corpo, e alma, e é bastante exigente em relação, a pessoa amada. Independente, não fica dentro de um relacionamento, se não estiver sendo muito feliz. Quando um sagitariano se apaixona, um sagitariano, acaba se apaixonando por uma pessoa, que seja bem parecida com ele, uma pessoa que considere muito, a liberdade, e a amizade como pilares para que relação se estabeleça. Só que quando um sagitariano, acaba se apaixonando, você vai ver que não existe, outra pessoa no mundo para ele. Como saber se uma pessoa de Sagitário, está apaixonado? Você saberá que Sagitário, se apaixonou por você quando, se tornar completamente louco ainda mais do que ele já é. Tende, a ser um pouco exagerado, mas tudo, o exalta ainda mais quando, a pessoa na frente gosta muito dele, fica nervoso, salta, ao mínimo, fica mais ardente. Sagitário e Aquário Duas coisas importantes para ambos são a necessidade de liberdade e a facilidade com o mundo mental. Esses são dois signos de inteligências privilegiadas pelo avanço e contemporaneidade. Esse será certamente o ponto de ligação mais profunda entre vocês. Nenhum signo consegue acompanhar tão bem o outro como Sagitário e Aquário. Ambos adoram a novidade e estão conectados com o futuro. Baixo astral e depressão não farão parte de seus dias. Nunca permitirão que a rotina faça parte de suas vidas. Amos precisam de espaço e podem entender muito bem as necessidades do outro. Liberdade é o que os dois mais precisam e um dará ao outro na medida exata. O casamento tradicional deve ser evitado, já que ambos não conseguem viver em uma rotina fechada e endurecida. O problema começa a surgir quando o mundo material começa a exigir responsabilidade e comprometimento. São pessoas idealistas demais para se preocuparem com coisas tão pequenas. As emoções passarão pela razão sempre. Manifestações românticas são expressões que serão banidas nesse casal, pois ambos são aversos a elas. Para um relacionamento não convencional esta é a dupla mais interessante do zodíaco. Como saber quanto, uma pessoa de Sagitário, demonstra interesse, demonstra interesse por meio do humor, assim, a pessoa de Sagitário, se esforça ao máximo para fazer, o par rir e se divertir, porém, esse jeito de ser do signo pode confundir, a cabeça das pessoas, porque elas não conseguem ter certeza se Sagitário, está interessado por alguém, ou se apenas está sendo quem é, o que uma pessoa de Sagitário, gosta de ouvir. Às vezes as pessoas até falam que Sagitário, é um pouco sem tato na forma de se comunicar, pois fala as coisas sem tato, portanto, tem signos que precisam ouvir, as coisas sem muito entre meios, indo direto, ao ponto, e um deles é Sagitário. Por exemplo, Sagitário, gosta de declarações que sejam muito intensas, o que, uma pessoa de Sagitário, não gosta, por isso, gente muito pé no chão, que tem medo de se arriscar, não costumam agradar muito as pessoas de Sagitário. Por serem extremamente inquietos, e mudarem de decisão muito rápido, os Sagitarianos também detestam coisas previsíveis, eles gostam, de ser surpreendidos, se não nem tem graça, né? Como conversar, com um homem, de Sagitário, o Sagitário costuma ser muito inteligente, e comunicativo. Então, se você quer conquistar um homem de Sagitário, não tenha medo de conversar, falar, interagir, e mostrar quem você é. Eles adoram uma mulher com mente afiada, senso de humor e sincera em suas palavras. Seja boa de papo que ele não resistirá, a você. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!